Quando eu cheguei no baile do caô Minha mulher brotou lá em casa, viu as mina no setor Quando eu cheguei no baile do caô Minha mulher brotou lá em casa, viu as mina no setor Mas ia ter um peixe, mas desce match, vai Mas ia ter um peixe, mas desce match, vai Tem que atrasar, tem que afundir agora Se não se organizar, ninguém vai ficar de fora Mulher sabe assim, ó Sacanagemzinha, putariazinha Tô atacando na filha e na sobrinha da vizinha Vai, 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 vem, vem, vem Vai, 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 vem, vem Putaria, putaria, ó Quando eu cheguei no baile do caô Minha mulher brotou lá em casa, viu as mina no setor Quando eu cheguei no baile do caô Minha mulher brotou lá em casa, viu as mina no setor Mas ia ter um peixe, mas desce match, vai Mas ia ter um peixe, mas desce match, vai Tem que atrasar, tem que afundir agora Se não se organizar, ninguém vai ficar de fora Mulher sabe assim, ó Sacanagemzinha, putariazinha Tô atacando na filha e na sobrinha da vizinha Sacanagemzinha, putariazinha Tô atacando na filha e na sobrinha da vizinha Vai, 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 vem, vem, vem Vai, 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 vem, vem, vem Putaria, ó, putaria, ó Quando eu venho acerto a rebola do Norte Show